Viva a vida ao máximo, não é um ensaio. Não estamos aqui para vender cereal. Estamos aqui para tocar música. A música tem sido minha vida. Sempre há música. Nada é melhor do que tocar ao vivo. Não escrevo música para pregar para as pessoas. O amor é uma coisa assustadora. É mais fácil escrever sobre coisas sombrias. Mantenha-se fiel a si mesmo, mantenha-se no metal. Aceitar a imperfeição é uma grande parte da nossa banda. A música é terapia. É uma comunicação. Ainda bebo, ainda fumo. O fracasso faz parte da vida. Sempre tive medo de perder. A música é uma maneira de colocar o mal em seu lugar. Metallica é mais um estilo de vida do que uma banda. Meus filhos me mantêm com os pés no chão. Sou solitário, mas nunca estou sozinho. Metallica é sobre perseverança. Eu luto como todo mundo. A vida é curta demais para bobagens. A vida é curta demais para bobagens.